Lá, 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 lá developes Lá, 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 eu vou festejar, vou festejar o Paiforma Do teu perna, você pagou contra a lição A quem sempre me deu a mão Você pagou contra a lição A quem sempre me deu a mão Mulheres do Brasil, dia 29, todos nós, todas nós Nas ruas do Brasil e aqui no Rio de Janeiro Na Cinelândia, às 15 horas Todo mundo lá, contra Bolsonaro Ele não!